E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do Total Games. Estamos iniciando aqui mais um episódio na Platinum Edition. A gente tá aí com o Caio e com o William. E aí galera, beleza? Beleza. Opa, e aí? Vamos que vamos, meu. Hoje o serviço tá rendendo, cara. Duas plantadeiras, uma colherdeira e o pau quebrando, mano. Vamos que vamos. Vou botar aqui no H, cara, e vou auxiliar o Caio ali, meu. O William tá terminando já de plantar aqui e o nosso funcionário também. Estamos plantando soja. No campo 2 aqui, a gente tá pensando em plantar girassol. O que vocês acham, galera? A gente tá plantando girassol, cevada, o que vocês preferem? Essa plantadeira aqui planta girassol? É uma boa pergunta. Agora você me pegou, cara. Vamos lá. Deixa eu ver. Não, ela não planta girassol. Cara, o que a gente pode plantar com essa plantadeira é trigo, cevada, canola, soja, nabo e capim. Trigo, hein? Trigo? O preço do trigo tá legal, cara? Pelo tanto que rende. Ah, vamos plantar trigo, então. Se vocês querem plantar trigo, vamos embora. Plantar trigo, velho. Pode ser. Girassol só planta aquelas plantadeiras que as linhas é mais espaçadas. 80, 90 centímetros. Aham, aquelas plantadeiras diferentonas lá, que me deixa triste. Encheu aí, Caio? Não, não. Tava parando pra ver o... Qual a plantadeira que plantava girassol. Não, beleza. Eu tô encostando aí com o maçãzinho, cara. Se você já quiser esticar esse cano bonito e gostoso aí. Hum, duraria descarregar em você. Ai, que delícia, cara. Vou ficar até contente. Aliás, já descarrega colhendo lá no outro campo, né? Mais fácil. O nível da viadagem, né? Ah, você quer participar também, cara? Não, não, não. A gente sabe o que você quer, velho. Nossa senhora, fuma. Não vou dividir, não vou dividir. Fuma mesmo, filho. Olha lá, ó. O cara da cirrose, velho. Que que é isso? Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Opa, que da ré, rapaz. Tá pensando o quê? Pai profissional, hein, da ré aqui, ó. Tá, vai brincando. Ai, Caio, vai bater na minha bunda aí não, mano. Que negócio é esse, velho. Vamos lá. Agora a gente tem que esperar o Caio ali conseguir trabalhar, velho. Ele é meio barbeiro, galera. Vocês estão vendo, né? Eu nada. O que você tá fazendo? Você vai descarregar aqui? Eu vou. Por que você não vai colhendo? Já tá... Porque o granel tá com arre cheio. Ah, é que tipo, você ia descarregando aqui. Fala na comunicação, rapazé. O que foi, William? Tá com inveja agora? Tá com ciúmes? Que negócio é esse? Você deve dar muita sorte, né? Ah, cara, não dou não, velho. Por que você pergunta? Por que pergunta? Conta pra nós. Quem dá com o da sorte, né? Nunca ouvi falar disso aí, velho. Nunca nem vi. Ah lá, ó. Vai, vai, trouxa. Tá vendo? Já tomou um esporro na manhã aí, ó. Fica falando abobrinha aí pra você ver. Vambora. Caio tá descarregando ali. Será que já tá enchendo? Ah, esse carretão aí é grande, né? Não vai encher tão cedo, não, velho. Esqueci, galera. Antigamente a gente trabalhava com aquele carretãozinho pequenininho. Dava uma descarregada e já enchia. Agora o negócio tá diferente, velho. Agora tá rendendo. Produtividade, cara. É. É, pois é. Meu, eu queria que essa soja rendesse pra gente uns 50 mil, só que... Será que isso aí vai rolar, velho? Não sei se vai dar, hein? Quem sabe. Ah, vai saber. Então vamos meter o pau no trigo ali, né? Esperar o Caio colher um pouco ali. Preciso de adubo. Preciso de adubo? Puxa, a vida tem que ir lá na loja, William, abastecer a plantadeira, velho. A vida não tá fácil pra ninguém, né? Vou redefinir o trator. Vou redefinir o trator. Agora? Acabou literalmente tudo agora? É? Acabou no meio do plantio aí? Não, 40 ainda. Vixe. Ih, eu vou voltar pegando aqui, então. Bom que a gente dá uma encebada lá. O Caio termina de... De como é que se diz? Colher um pouco mais ali, né? Aí fica mais fácil da gente entrar nós dois plantando lá, né? Porque o Caio adora, cara. Dois homenzão desse aqui atrás dele. Isso aí é louco, velho. Galera, qual que é a meta pra gente aqui na fazenda? Porque a gente já comprou... Oi. Não tem permissão pra redefinir, não, mano. Ô, louco, William. Deixa eu dar permissão pra você, então, cara. Ah, contato assistente. Ligado. Permita-me. Liga, liga, liga. Liga também. Aí, pode ir. Opa. Aliás, eu tava comentando aqui, qual que é a nossa meta agora? Tipo, o que a gente precisa comprar? Porque, meu, a gente já comprou um campo. E se a gente quiser mexer com cana, a gente tem que comprar uma colhadeira de cana. Alcançar a meta, cara. Depois que a gente alcançar a meta, a gente dobra ela. Ah, sem dúvida. Mas, tipo, qual que é a nossa próxima compra? Vai ser um trator ou uma colhadeira? O que a gente vai estar comprando? Sei lá, mas uma colhadeira de cana é uma boa. Então, também pensei nisso, cara. Só que, cara, comprar uma colhadeira de cana é caro. Será que a gente tem dinheiro? Aliás, a gente pode estar fazendo um empréstimo, né, cara? Vamos lá ver aqui, um empréstimo bancário. Quanto a gente pode estar pedindo de empréstimo aqui? Finanças. Ô, Murilo, compra mais adubo aí, mano. Pera aí. Tô tentando ver quanto é que eu posso pegar de empréstimo. Eu acho que a gente pode pegar até 300 mil. Dá pra comprar 200... Nossa. Cara, dá pra gente comprar a colhadeira de cana sim, William. Então vai, compra aí o adubo aí. Pronto, tá aí. Já comprei, garoto. Relaxa e goza que eu vim de cor de rosa, cara. Tá, vamos lá. Vou selecionar trigo aqui. Trigo. Plantar trigo, viu, senhor? Trigo. E vambora. Aí vai confundir o trigo com o cevado. Ah, não vou, cara. O cevado tem uns cabelinhos lá. Dá pra dar uma penteada, sabe? Trigo não, mano. Trigo é só um plup. Um plupzinho, William. Se é que você me entende. Eu vou encebar um pouco aqui, pra esperar o Caio colher um pouco mais. E outra, meu, a gente vai ter que alugar uma plataforma de milho também, pra colher aquele milho lá, hein? Caramba, velho. Só prejuízo, cara. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Vamos lá, soja. Eu queria vender essa soja, hein? Mas olha o preço que tá. Não tá nem em demanda, tá lá embaixo. Preço 1.460, acho que nem vale a pena. Aliás, vamos vender logo, né? Ou não? Vamos guardar. Vamos guardar? Espero. Beleza, eu acho que a gente ainda tem mais uma safra, pra poder começar a colher cana de novo. Então, acho que a gente pode ir estocando, e tipo, esperar da demanda, e na safra de cana a gente pega, vende tudo, e compra a colhedeira. Porque também, a gente vai vender a colhedeirinha de cana que a gente tem pra trator, cadê ela? Ah, vai dar 21 mil, não vai dar muita coisa, mas já é alguma coisa, né? Já é tipo, um ajudo. Um ajuda, né? Um ajudo, olha só. Meu Deus do céu, o português aqui tá com... Ô, William! Tá maluco, velho? Plantação não é nossa, não, mano. Cara, meu, olha o prejuízo que você vai dar pra gente, velho. Ah, a plantação ali não é minha, né? E se o vizinho passar aqui e reclamar? Ah, deixa eu vir, mano. Ô, Caio, você não quer colher só em um sentido, não? Pra eu e o William poderem já ir implantando? A gente agradece a colaboração. A gente agradece a colaboração aí. Galera, hoje eu estou sendo ignorado aqui, vocês não tem noção, cara, eu tô até triste, velho. É. Não, depois que a gente entra em depressão aí, ó. Ô, dó o cacete, seu safado. Deus tá vendo isso aí, viu? Deus tá vendo, cara. Deus tá vendo. Olha, meu dinheiro também. Teu dinheiro tá caindo aí? Nossa, meu dinheiro caiu um milão aqui. Ah, eu comprei o adoro. É, você não paga o nosso salário. É, salário? Nunca nem vi, cara. Ô, verdade. Agora, mano, falando da usina de cana, lembra aquele mod, aquela... External Account? Tem? Tipo, que dá pra gente... É uma... Dá dinheiro pra você e você utilizar em qualquer save? O que vocês acham de a gente estar utilizando ele, tipo, no mode da... No servidor da usina? Como assim? Ah, tipo, William, o External Account é assim, velho. Eu tenho que ter esse mod, todo mundo tem que ter o mod baixado, né, claramente. E, tipo, eu posso te dar dinheiro e esse dinheiro vai pra tua conta externa, External Account. Tipo, e você pode pegar esse dinheiro e usar ele em qualquer save. Você pode, tipo, tirar cinco mil e injetar esse cinco mil no seu save, saca? É como se fosse uma conta no banco. Se eu não me engano, eu vi, acho que até mod, que... Quando você compra o veículo, o veículo fica só pra você no multiplayer. Não sei se é isso. Não, mas se tiver um negócio desse... Não, não é esse mod, mas, tipo, se tiver esse mod aí é legal também. Acho que eu já vi em algum lugar, ou eu tô ficando louco. Porque, tipo, o conta separada, que quando a gente ativa aqui, ele, meu, divide o dinheiro pra todo mundo, né? Não vai uma quantidade certa pra cada pessoa. Tipo, eu quero dar dois mil pro William, dois mil pro Caio. Na hora que eu for vender, esse dinheiro vai... Vai dividir entre eles ali, né? Vai dar caca. Você tá com o GPS ligado, William? Tô. Beleza, acabei de ligar aqui também. Nossa, fica aí, a gente tem que deixar o Caio abrir mais um... Mais uma passada, hein? Tem quanto aí na colhedeira, Caio? 60%. Ah, beleza, velho. Vai passando aí. Na hora que você voltou... Na hora que você voltar, eu passo... Eu vou te bazucando. Aí eu deixo só o William plantando. Aí a gente já ganha um tempo. Pera aí. Eu vou até fazer a thumb do vídeo. Olha que coisa bonita. Pera aí. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Vamos encaixar tudo... Não, faz muito tempo que a gente não joga... Bastante player, velho. Com saudades. Meu Deus. Não consigo dar ré, cara. Meu Deus, meu amigo. Pera, ô. Tá com pressa. Nossa senhora, o cara tem... O que que tá acontecendo, William? Para com isso aí, cara. Pera aí, pera aí. Eu vou tirar uma print aqui. Pera, safado. Calma aí. Vamos lá. Não, não, não. Para o vídeo aqui pra tirar uma print, velho. Assim que funciona o negócio aqui. Alt H. Pera aí. Deixa eu ver se tá pegando todo mundo. Plup. Ah, agora sim, velho. Bora seguir o serviço, então. Ai, ai. Fiz cagado aqui. Pode ir, William. Relaxa que o pai te alcança, velho. Você tá usando quantos metros na plantadeira, viu? Uhum. Você tá usando quantos metros na plantadeira, ô desgrama? 3.8. Ah, uhum. Entendi. Tô usando 3.6. Deixa eu dar um. Meu Deus, vai pra lá, velho. Calma aí. Nossa, toda vez que eu clico no maisinho aqui, ele fica jogando o... Tipo, o verdinho pro outro canto, saca? Uhum. O mineiro, ultimamente, tá complicado, hein, velho. Cê é louco. Ó, vai nesse risco sozinho aí, que eu vou ir bazucando o caia. Meu, galera, isso aqui é funcionalidade, meu. Sincronia no serviço. Ah lá, ó. Vê se não rende. Será que tem como a gente trocar o motor desse Mácer aqui? Colocar, tipo, um motorzinho mais forte nele? Não, acho que não. Acho que não. Eu sei que o Starin aí tem como filipar ele, velho. Tô louco pra filipar esse trator, cara. Verdade, na hora que... Eita, nós. Fiz um... Um bob aqui. Na hora que cê for lá pra... Pra loja, eu vou filipar ele. Vou pegar dinheiro e filipar. Não tem como filipar. Só pneu largo. Não, o Starin tem como filipar sim. Certeza. Não tem. Esse Mácerzinho aí aberto, não tem. Ou o Starin é o... Ah, o Starin. Caramba, velho. Ah, tá. Ó, mas pneu largo nele também fica legal, velho. Ó, a galera quer muito que a gente coloque aquele modo de amassar a cultura, sabe? E aí, vamos colocar ou não? Uma boa. Só que se a gente colocar, a gente tem que trabalhar bonitinho, velho. Né, Wini? Botar pneu fino, todos os negocinhos aí, fazer tudo mais aí, o birimbolo correto. Não mata os campos do vizinho. Né, campo do vizinho. Não, mentira, eu vou matar os campos do vizinho se eu fizer isso. Ah, para, velho. Depois o cara não vende o campo pra gente, pô. Os vizinhos não vão render nada. Aí vocês não rendem nada, a gente vende mais caro os nossos... Né? Meu, você tá vendo aí? Isso aí é alma de brasileiro, velho. O cara é brasileiro nato. Lei da oferta da demanda, velho. Não, você tá louco. Você vai lá e fode com a plantação do cara. Aí não vai vender nada. Aí você vai lá e vende o seu caro. Meu Deus do céu, velho. Cara, eu vou rampando, descendo morro aqui, vou fazendo tudo. Não tô nem aí, velho. Vambora, deixa eu descarregar esse troço aqui. Galera, é o seguinte. Eu vou estar armazenando essa soja. E esperar da demanda, pra gente tá vendendo na hora da demanda, né? Pra gente fazer um dinheiro a mais. Com o objetivo dessa soja aqui, tipo, o objetivo da soja aqui que a gente vai vender, a gente tá comprando uma colhideira de cana, cara. Que custa, deixa eu ver aqui, acho que 350 mil. Deixa eu só confirmar. 350, é isso mesmo. Ah lá, custa lindo os 350 mil. Ah, cara, dá pra comprar um acoplador traseiro nela, meu. Pra gente, tipo, abrir na rua, saca? Odisseia, eu não sabia não. E ó, o preço da soja aqui tá em 1.400. Quando dá demanda, chega até tipo 1.800, 1.600 e pouco. Então, essa é a hora que a gente tem que vender. No momento, tá um péssimo a hora pra gente tá vendendo soja. Então, vou tá só armazenando aí mesmo e esperar o preço subir pra gente tá vendendo e fazendo o que a gente tem que fazer, né? Vou repetir de novo. Mas, enfim, é isso aí, mano. Vamos seguir a colheita de soja aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal também. E, mano, vamos que vamos rumo aos 12 mil inscritos, hein? Tamo junto. O Williams quer mandar um abraço, hein? Tô, falou, galera. Um abraço pra todo mundo aí. O Caio também, mano. Valeu, fui. Bom, enfim, o Caio não respondeu. Acho que ele quer mandar um abraço pra todo mundo. Então, tamo junto. É nóis. Até a próxima. Fui.